A Vieta recebeu muitos arranjos de folhas e uma êxase dos trabalhos manuais e das amizades. Essa época foi uma das mais felizes da vida da menina. Ela ganhou todas as compreensões de mergulho e transição, atividades que a gente vai fazer. Ela tá apertada, meu povo. Aqui é a minha. Tá apertada mesmo. Tô cortando aqui as verduras. A Vieta recebeu a notícia. Disparou pelo corredor de Zé. Sou uma lente. Agora sou bem-vindos. Ela foi com volta de 1977 e foi fechado, seu futuro marido e então sua vida. Ele conhecia a irmã de Daíra, Sarah, chegou até um ano sem comer. Foi por três meses da irmã e ela conheceu os dois. Foi bem-vindo outros livros. Deu de forma em mesmo. Ela tinha apenas dois três anos e ele mentiu. Por isso que havia sido convidado para caçar com o pai dela. Depois do dia da caçada, Daíra não conseguia mais esquecer o trânsito. Em novembro, em novembro, ela teria convidado para o pai do seu aniversário de 30 anos do trânsito. Mas achava que dificilmente poderia competir com as suas compreensões. Dê de Deus. Dê de Deus. E aí, as marcas. Aquela seria o motivo de suas máquinas. Raiva e ótimo futuro. Em 1971, o Côtex Pê se despachou da época. Então, com 16 anos, para a escola na Suíça, na escola de Bosnia. Esperava-se que voltassem falando francês fluentemente e com diploma de culinário para seducir um futuro mágico. Mas Daíra tinha muito consciência de sua capacidade linguística para falar francês. Passava a maior parte do tempo espiando e escrevendo cartas saudosas para a casa. Três meses depois de completar 18 anos, em 1979, Daíra largou o emprego que foi a era de Barbá e mudou-se para Londres. Não estava no apartamento da mãe com duas amigas. Depois de se instalar em Londres, o passo seguinte era conseguir um emprego modesto. Quanto mais modesto, melhor. Passava-se por alguns homens, que era uma das marcas registradas das bolsas nobres daquela época. Pois isso indicava que a pessoa não dependia do emprego para ter dinheiro ou espaço. Para ser bacana, o emprego precisa ser o mais banal possível. A mãe de Daíra, aborrecida pela falta de habilidades culinárias da família, que obrigou a se matricular em um posto de três meses de gastronomia. Ela ia para o custo todos os dias de vergonha. Recorrem por três meses completos. E saindo de forma, e ligeiramente do preço. Essa faz o Luiz, como a menina do interior da cidade e da cidade. Seria seus últimos anos de camarada. Vou botar a luz no fogo as coisas. Vou escaldar o frango. Vou terminar aqui, meu povo. Tomar um banho, meu povo. Desculpa aí que não tem uma cozinha completa, viu? Mas é assim que eu estou começando. Né? Quero ter esse posto aí. Dê força no meu canal aí, meu povo. Que meu sonho é mesmo comprar uma casinha. É... Tem um lugarzinho, sabe? Então eu acho que seu like, seu... Vocês me ajudarem aí, tá bom demais. Só vocês aí apertando, pestilhando meus vídeos. Tá bom. Tá bom. Quero muito mesmo comprar uma casinha pra mim. Pra poder criar meus bichinhos, sabe? Porque eu gosto. Acho que aprendi a gostar dos bichinhos. Eles são muito sinceros com a gente. Tá bom. Tá bom. Tá no frango. Esperando a água escaldar. Rapidinho faço... O meu pretinho é fugindo, era muito. Tá vendo a situação dessa? Pode não, meu povo. Ela vai se tornar irrelevante. E se ficar irrelevante, vai acabar. Ao longo dos anos 70, o jogo de adivinhação sobre a vida amorosa de Charles foi a única coisa estimulante para a gente. O bando de detetives reais estavam preparados para ser de qualquer raça. Eu vou botar o meu bichinho que ele espalha. Fudinho. Sobre a perspectiva do século XX, a bichinha foi uma vacina pra botar pelo pai. Comprar vacina. Por uma virgem adequada para se casar com o bichinho, parece renato para ficar em esse bichinho. É uma vacina, mas a gente sonhava com tudo. Foi lá, foi um século XX, meu povo. Ela então, com o dedo em tudo, chegou adequada. É sabe que a gente tinha que ter rindo para o bichinho na cidade. Aquela era a época do sexo antes do bichinho. Eu tenho a pílula que antes de lá. É a época do sexo terões abundantes. A vez do leite, não necessariamente ser leitina. Era difícil, mas é consciente entre os doze e os cinquenta anos. Quer que o Marro já está fazendo a mão. As pessoas estavam realizando as suas fantasmas. Está brincando aqui. A gente já está bem com a decisão de manter essa casta para um casamento com o príncipe encaminhado. Igual a gente tem que se perguntar. Chá, ele não tem, não. Não tem, não tem, não. Mas tem que ter mais famosos desse momento aqui na voz. O sujo do leite é azul, porque tem a sua vida. Sua aparência elegante se chamava de missão. Vamos fazer a gatinha fazer isso aqui para ela. Vamos fazer a gatinha fazer isso aqui para ela. Isso aqui para dar para o Jack. Vamos cortar direitinho para dar para ele. O que? Isso aqui dá para o Jack. O Jack? É. Corta esse bico aí, né? Está ficando essa hora bem pequena, né? Tomei. Não, para guardar para ele, para tomar cuidado, né? Pois é, o pai já tinha 17 anos e foi lançado. A rainha, achava que a doce e 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 a doce. Justamente com a vontade de se adaptar, faziam delas uma personalidade ideal para o papel de criança e de criança. Além disso, o seu peito é abraçado com as famílias das suas práticas da Inácio. Uma chuva de convites começou a incluir Daíra, onde o príncipe de Garias estivesse presente. Embora a Charles persistisse no caso do Pucano, as convites começaram a aumentar. Uma das erudinhas da história de Daíra está no fato de que, quanto mais o príncipe se apaixonou, mais urgente era para o palácio encontrar alguém que a substitui. A vida conjugal de Daíra de Charles sempre esteve ligada à canta. O que ninguém entendeu mais. O que ninguém entendeu mais. Ainda ajuda bem aqui. Vai dar nota que eu botei. Tá. 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 Eu não sei. Mas ela era esperta Recusava os convites de carona noção Mostrando que não seria tão fácil Ter um filho Até que Diana recebeu um convite Para passar as férias no castelo de Balmoral E o convite foi feito Pela própria rainha As jovens mostram Incrívelmente que eles no castelo E a rainha achou encantadora E adequada Mas em um castelo Eles estavam a salvo dos fotógrafos Entre em busca de um grupo Jornalistas perceberam a presença De uma nuvem aqui que a família é rosa Mas não conseguiram tudo em percepção Então mistério se sente Em 8 de novembro Os fãs divulgou a história Em essa garrafa Ele está apaixonado de mim Lady Di é a nova namorada de Charles Mereceu a fé A uma de pessoas que o primeiro jornal A sujeita revagina Como Lady Di A sua mãe